Com certeza as alegrias se alojam na nossa mente O tempo vai se passando, fica tudo diferente O que se torna saudade entra na alma da gente A morte é muito imprudente, carrega de dois em dois Os sabidos e otários, até mesmo os pierrois E os outros grandes só deixam paralelo a bem depois Sima tangeu muitos bois e dele muito pequenino Abençoou muita gente, Deus brilhando o seu destino E sima só deu alegria para o povo nordestino Vai embora e fica um hino dentro da concavilade Todo artista quando morre só parte contra a vontade E um boleto quando morre sendo bom deixa salvar Sima foi a autoridade quando na terra viveu E a sua eterna partida depois que se manorreu O chão de carnal baú com certeza espremeceu Desse modo sinto eu um amigo eternamente Fica sente uma saudade dentro da alma da gente A não ser que ele seja de um espírito diferente De cima amigo da gente com os velhos que se vivem Olhou para o pé da serra quebrou o galho de munquém E assim que cima partiu a tema partiu Paulo foi homem de bem Paulo foi homem de bem nessa e outra freguesia Andou plantando amizade e o amor acontecia Conquistando os corações em todo canto querido